Foi assistindo ao Jornal da Alterosa que este geógrafo, que prefere não mostrar o rosto, reconheceu os ladrões que invadiram o apartamento dele há 15 dias no bairro Santo Antônio. A matéria mostrava a ação dos criminosos que arrombaram um apartamento no bairro Heliópolis, região norte da capital. O que chamou a atenção do rapaz foi o carro usado pela quadrilha, um alde prata. Assim como no bairro Heliópolis, aqui no bairro Santo Antônio, os bandidos agiram da mesma maneira. O alde prata ficou estacionado em frente ao prédio, enquanto lá dentro, os bandidos arrombaram o apartamento e levaram objetos que foram colocados em malas. Eu achei até que se tratava do meu, do assalto que tinha. Os mesmos assaltantes, o mesmo carro, tudo identificado, o mesmo tipo de roubo, a forma como eles estavam fazendo, enfrentando o roubo. Os marginais levaram tudo o que encontraram. Dos três aparelhos de televisão levados, só ficaram as bases. Nem as bebidas escaparam da ação dos ladrões, que ainda levaram o carro do geógrafo que estava na garagem do prédio. Os vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a polícia, mas segundo a vítima, a PM demorou a chegar. Se a gente liga com os assaltantes dentro da minha casa e a polícia demora de 1h45 a 2h para chegar na minha residência, prova a sensação que eles têm de impunidade. Uma testemunha anotou a placa do carro usado pela quadrilha, mas até agora a polícia não localizou os suspeitos. Depois do susto, a vítima reforçou a segurança com uma porta blindada e sensores espalhados pelo apartamento. Depois de duas semanas, os mesmos assaltantes, do mesmo jeito, estão roubando. E provavelmente na próxima semana vocês vão estar entrevistando outra vítima, como eu.